Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, bora falar sobre a Justiça ter incluído a esposa do Itar Machado em uma ação movida pelo Cruzeiro e ter determinado o arresto de 6,8 milhões de reais no processo contra o ex-dirigente que ocorre na 35ª Vara Civil de Belo Horizonte. O Cruzeiro vai ganhando e isso é legal, isso é bom, é bom para nós, é trabalho que o Cruzeiro consiga uma vitória na Justiça contra esse senhor, que é uma coisa assim que seria de, mano, um valor enorme para o clube. Essa grana entrando agora seria maravilhoso, beleza? Antes de continuarmos, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito aí no canal, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quantos vídeos novos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Também desce aí na descrição, cola lá no xbet com o nosso link que você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Cola aí, primeiro link da descrição, certinho? Bora falar sobre essa grana que pode estar entrando no Cruzeiro agora, porque em decisão da 35ª Vara Civil da comarca de Belo Horizonte, a esposa de Itar Machado, que é a Marina Vissacro, foi incluída na ação de ressarcimento movida pelo Cruzeiro contra o ex-vice-presidente do clube e também contra o ex-presidente Wagner Pris de Sá. A Marina de Souza Vissacro Machado foi incorporada após a FUT Gestão Assessoria Esportiva Limitada encerrar as atividades em setembro do ano passado, conforme consta em uma decisão proferida nesta quinta-feira. Ela era sócia do Itar na empresa e a justiça deixou a seguinte nota, abre aspas. Extrai-se do destrato social da sociedade FUT Gestão que os sócios Itar Machado de Souza e Marina de Souza Vissacro Machado assumiram, na proporção de 50% cada, o compromisso de solver qualquer dívida que porventura venha a ser exigida da sociedade hora extinta, ficando assim responsáveis pelo ativo e passivo da sociedade. E ante o exposto determino, incluir Marina de Souza Vissacro Machado no polo passivo da LIDE em substituição da REFUT Gestão Consultoria Esportiva Limitada, pois o outro sócio já faz parte da LIDE, né? Ou seja, ah, o Itar Machado já tava na LIDE, né? Que é o processo. E aí a outra coisa que tava era a FUT Gestão, só que a FUT Gestão acabou, né? Eles fecharam. E aí então colocaram a sócia do Itar Machado, que eram os donos aí da FUT Gestão, que é a sua esposa Marina de Souza Vissacro Machado, beleza? E galera, como consequência, a 35ª Vara Civil de Valorizonte determinou o arresto de valores via sistema CISBAJUD, em contas bancárias mantidas pela ré Marina de Souza Vissacro Machado, o posterior débito de depósito judicial da quantia até o montante de R$ 6.861.243,06, que é um reflexo da tutela de urgência cautelar deferida anteriormente. E segundo a ação movida pelo Cruzeiro, esse foi o valor repassado pelo clube na gestão de Wagner Pris de Sá, a empresa FUT Gestão. De acordo com o Cruzeiro, o pagamento era feito sob a ligação de prestação de serviços, mas na verdade dizia respeito ao salário de Itair. Na visão do jurídico cruzeirense, o Estatuto do Cruzeiro não permite uma remuneração a vice-presidentes, né? E aí seria uma grana que entraria e seria muito bem-vinda hoje, né? É claro, né? Ah, Joel, e por quê? Mano, há muito tempo, se não me engano, o Cruzeiro já tinha ganhado essa ação e já tinham colocado lá, a justiça já ia bloquear essa grana nas contas do Itair, do Wagner, né? Só que quando eles foram bloquear, não encontraram um centavo, né? Não encontraram nada. Então, assim, a justiça agora foi na esposa dele também, né? Vai tentar pegar o máximo possível aí, até dar os R$ 6.800.000,00 lá, né? Então, tomara que o Cruzeiro consiga. Essa grana entrando é de suma importância, é claro que não vai acabar ali com o que eles fizeram com a gente, né? Mas vai tapar um buraco bacana. E assim, galera, não vai acabar por aqui, né? Eu acho que tá só no começo ainda desses processos de tudo, né? Itair Machado, Wagner Prissá, Cruzeiro, né? Eu acho que essa batalha judicial, essa batalha não vai acabar por aqui. Vai demorar muito ainda pra chegar ao fim, né? E eu espero que o Cruzeiro saia vencedor, né? Eu espero que o Cruzeiro consiga recuperar pelo menos parte do que foi roubado. A gente sabe que, por exemplo, o Cruzeiro, ele foi passado pra trás aí com essa galera, né? Mas não foi só com salário. Você vê que é R$ 6.800.000,00 em salários, mas o cara... Mano, pra vocês terem noção, a renovação de contrato do Ariel Cabral saiu mais cara, que é a contratação dele. Pra ele renovar, o Cruzeiro gastou mais dinheiro do que pra contratá-lo, né? O Cruzeiro, toda hora, ele dava lá, tipo, aumento de salarial pra todo mundo, né? Todo mundo ali do clube recebia muita grana. A gente dá base, o Cruzeiro pagava R$ 150.000,00. Dava comissão altíssima pra empresário. Esse é um dinheiro que nunca mais volta, né? Esse é um dinheiro que o Cruzeiro perdeu, né? E a gente espera posições pros responsáveis na justiça, pra que a gente consiga, pelo menos, saber que existe justiça aqui nesse país, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve. Ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião. Também cola no Xbet, primeiro link na descrição. E, beleza, com o nosso link você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então é nóis. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho